Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje a mensagem é sobre relacionamento. Vamos saber se o seu relacionamento terá futuro. Se você está passando por essa situação, se concentre. Vamos saber se o seu relacionamento terá futuro. Eu vou tirar três cartas para o primeiro monte, três cartas para o segundo e três cartas para o terceiro. Enquanto isso, você se concentre, pense na pessoa que você ama. Vamos saber se o seu relacionamento terá o futuro que tanto você deseja. Atendendo uma querida escrita do canal que me pediu para fazer esse jogo, eu estou tirando três cartas para o primeiro monte, três cartas para o segundo monte e três cartas para o terceiro monte. Vamos saber nas cartas da Cigana do Ouro se o seu relacionamento terá futuro. Eu tenho aqui já três cartas para o primeiro monte, três cartas para o segundo e três cartas para o terceiro. Pedra branca, pedra marrom e pedra azul. Escolha qual monte você gostaria de ouvir da Cigana do Ouro se o seu relacionamento terá futuro. Se concentre. Pense na pessoa que você ama. Já escolheram? Número um, número dois ou número três ou pedra cristal, pedra marrom e pedra azul. Vamos saber se o seu relacionamento terá futuro. Já escolheram? Então vamos a leitura do primeiro monte, da pedra cristal para você que escolheu o primeiro monte. Vamos saber a mensagem. Olha, eu vejo que esse namoro você está passando por muita resistência em relação a esse compromisso que você tem. Ou essa pessoa que você está saindo, essa pessoa que você já tem um relacionamento. Eu vejo muita briga, eu vejo que vocês não estão se entendendo. Então provavelmente esse relacionamento, ele não irá adiante, tá? Porque saiu uma carta negativa aqui, representando que algo será finalizado na sua vida. Então para você que escolheu o primeiro monte, eu não vejo esse relacionamento indo adiante, não. Agora vamos à leitura do segundo monte. Vamos saber se esse relacionamento irá adiante. Eu vejo a carta da casa, a carta da montanha, a carta da chave. Apesar da dificuldade que vocês vêm enfrentando nesse relacionamento, eu vejo briga, eu vejo desentendimento, algumas contrariedades. Eu vejo você vencendo essa situação, esses problemas que você está passando em família. Isso será resolvido. Tenha um pouco de fé, tenha um pouco de confiança. Procure ter um entendimento com a pessoa amada, que eu vejo a carta da chave. E a carta da chave, ela vem para solucionar todos os problemas. Então eu vejo você resolvendo essa situação e vejo esse relacionamento indo adiante, sim. Para você que escolheu o monte de número 2. Agora vamos à leitura do último monte, que é o monte de número 3 da Pedra Azul. Vamos saber a mensagem que saiu aqui. Saiu a carta da árvore, saiu a carta do navio e saiu a carta do sol. Representando aí que haverá uma mudança positiva no seu caminho, tá? Esse relacionamento, ele será firmado, será confirmado, tá? Vocês terão aí um relacionamento firme, conforme essa árvore. É um relacionamento que possível dará frutos. É um relacionamento que será, assim, um relacionamento muito firme e muito feliz. Porque saiu a carta do sol confirmando essa alegria, confirmando essa felicidade. Então, com toda certeza, esse relacionamento irá adiante, sim. Tá? Então, para você que escolheu a carta de número 2, ou monte de número 2, ou monte de número 3. Eu vejo continuidade no relacionamento, sim. Agora, já o número 1, eu não vejo esse relacionamento indo adiante, não. Devido à briga, devido à confusão, tal, o relacionamento não está bem há muito tempo. Já existe uma resistência muito grande nesse relacionamento. Então, eu não vejo esse relacionamento seguindo adiante. Agora, número 2 e número 3, as respostas foram muito positivas, representando um sim, tá? Vocês serão felizes, o relacionamento irá continuar. Então, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje a respeito de relacionamento. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo.